sejam todos e todas bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje trazemos um tema profundamente tocante e inspirador você já parou para pensar como foram os últimos momentos dos 12 apóstolos de Jesus estes homens que caminharam lado a lado com o Cristo enfrentaram finais extraordinários marcados por fé coragem e em muitos casos grandes provações neste vídeo vamos mergulhar nas histórias desses verdadeiros heróis da fé explorando não só como eles morreram mas o legado eterno que deixaram para nós cristãos de todo o mundo prepare-se para uma jornada emocionante e inspiradora pelo fim da da trajetória terrena desses homens extraordinários fique comigo até o final e descubra como cada apóstolo completou sua missão divina antes de discutirmos especificamente a morte de cada um dos discípulos e apóstolos de Jesus precisamos reconhecer que com exceção de dois deles a Bíblia não fornece mais detalhes sobre como os outros apóstolos morreram portanto tudo que sabemos sobre este assunto vem de antigas tradições cristãs algumas dessas tradições foram registradas em escritos que datam de um período logo após a era apostólica algumas tradições estão bem documentadas e podem ser encontradas em obras escritas por historiadores antigos e padres da igreja mas outras não são muito confiáveis e parecem ser apenas lendas dos primeiros séculos do cristianismo no entanto é importante entender que tanto as tradições mais confiáveis quanto as mais obscuras nunca podem ser colocadas em pé de igualdade com o texto bíblico sim as antigas tradições cristãs são intrigantes e muitas vezes muito úteis para nos ajudar a entender os eventos e o contexto histórico nos primeiros anos da igreja primitiva mas essas tradições não são a bíblia além disso discutir como os apóstolos de Jesus morreram não é uma tarefa fácil porque essas antigas tradições oferecem diferentes versões de suas mortes e os relatos muitas vezes confundem e misturam fatos históricos e personagens mas aqui vou me esforçar para manter a maior distinção possível a este respeito e o farei com base no que é mais amplamente aceito dentro da teologia histórica Tiago filho de Zebedeu tem a distinção de ser o único apóstolo cuja morte foi documentada no novo testamento além de Judas Iscariotes o discípulo traidor portanto de todos os relatos que detalham a morte dos apóstolos este é o único em que podemos confiar plenamente Tiago filho de Zebedeu e também irmão do apóstolo João foi o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado isso aconteceu durante a perseguição judaica contra os primeiros cristãos esta perseguição foi instigada pelo rei heróis a gripa primeiro neto de heróis o grande e sobrinho de heróis antipas portanto o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva foi o neto do rei que procurou matar o recém-nascido Jesus ordenando o massacre de crianças em Belém e sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e que também desempenhou um papel na condenação de Jesus Cristo no capítulo 12 de atos dos apóstolos lemos que heróis a gripa estendeu suas mãos para afligir os cristãos foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago à espada e também aprisionou o apóstolo Pedro a violência de heróis contra os cristãos agradou aos líderes judeus da época e o apóstolo Pedro só foi poupado da morte porque o Senhor o libertou milagrosamente da prisão através de um anjo a morte de Tiago ocorreu por volta de 44 após Cristo e o fato de ter morrido pela espada provavelmente indica que foi decapitado de acordo com algumas tradições o apóstolo André irmão de Pedro foi morto na Grécia na província romana de Acaia mais especificamente em Patras depois de evangelizar a esposa do proconsul local ele morreu crucificado em uma cruz em forma de x pois não se considerava digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus no entanto antes de sua crucificação André sofreu uma longa sessão de tortura sendo brutalmente chicoteado devido a essa tradição este desenho de cruz ficou conhecido como a cruz de Santo André os relatos que detalham a morte do apóstolo Filipe são bastante confusos particularmente porque essas histórias parecem confundir o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe um diácono da igreja de Jerusalém assim algumas tradições dizem que ele foi crucificado outras que foi apedrejado algumas dizem que foi apedrejado e crucificado e ainda outras afirmam que ele foi enforcado até mesmo uma tradição afirmando que morreu de causas naturais no entanto a tradição mais conhecida sobre a morte de Filipe sugere que dedicou seu ministério a pregação do evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia por crucificação e apedrejamento o apóstolo Bartolomeu também conhecido como Natanael é um dos discípulos mais misteriosos de Jesus pois praticamente não há fontes confiáveis sobre sua vida após o ministério terreno de Jesus algumas tradições no entanto afirmam que depois de dedicar sua vida a propagação do evangelho em várias regiões ele foi esfolado vivo outros relatam que além de ser esfolado Bartolomeu também foi crucificado enquanto algumas versões sugerem que foi chicoteado até a morte ou decapitado há muitas especulações sobre o fim da vida do apóstolo Tomé com base em lendas e tradições antigas algumas dessas tradições afirmam que Tomé era missionário nas regiões da Síria e Índia e que sua morte ocorreu no sul da Índia quando foi supostamente empalado com lanças por seguidores de religiões locais algumas tradições cristãs sugerem que Simão o zelote foi martirizado em idade muito avançada durante o reinado do imperador Trajano no entanto como é o caso dos outros apóstolos há diferentes versões sobre sua morte alguns dizem que foi crucificado outros sugerem que foi queimado vivo e outros afirmam que foi cortado ao meio de acordo com algumas tradições Judas Tadeu foi um grande missionário que evangelizou várias regiões do Império Romano até ser martirizado existem também diferentes versões de sua morte que sugerem que ele foi morto com golpes de lança espancado até a morte ou teve a cabeça decepada com golpes de machado curiosamente alguns relatos antigos relacionam as mortes de Judas Tadeu e Simão o zelote afirmando que ambos os apóstolos foram espancados até a morte com golpes de machado por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia Mateus foi o apóstolo que trabalhou como cobrador de impostos antes de perseguir Jesus há muitos relatos sobre o possível martírio de Mateus com uma tradição até afirmando que ele morreu de causas naturais no entanto a versão mais aceita da morte do apóstolo Mateus é que ele foi morto na Etiópia provavelmente por uma espada há uma confusão significativa em torno da morte do apóstolo Tiago filho de Alfeu também conhecido como Tiago o menor na verdade algumas tradições confundem erroneamente este Tiago com o Tiago que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento no entanto considerando tradições que claramente diferenciam Tiago filho de Alfeu de qualquer outro personagem bíblico com o mesmo nome há relatos mais antigos sugerindo que ele pregou o evangelho em partes do Egito e foi crucificado lá de todos os relatos na tradição cristã sobre a morte dos apóstolos o mais conhecido é o do apóstolo Pedro os escritos dos padres da igreja afirmam que Pedro foi martirizado em Roma por volta de 68 após Cristo durante a perseguição instigada pelo imperador Nero na verdade a execução de Pedro teria ocorrido em um local conhecido como circo de Nero a tradição afirma que Pedro estava prestes a ser crucificado de maneira convencional mas se recusou a morrer da mesma forma que seu grande mestre o Senhor Jesus Cristo assim ele pediu aos irmãos romanos que o crucificassem de cabeça para baixo João foi o último dos apóstolos de Jesus a falecer de acordo com a tradição ele foi severamente perseguido e torturado havendo até um relato antigo afirmando que foi jogado em um caldeirão de óleo fervente mas sobreviveu milagrosamente mais tarde João foi exilado na ilha de Patmos onde recebeu revelações do Senhor que estão registradas no livro do Apocalipse após a morte do imperador Domiciano João foi libertado de Patmos e viajou para Éfeso onde viveu até uma idade muito avançada e morreu de causas naturais Judas foi o primeiro dos doze discípulos a falecer porém ao contrário dos outros não foi martirizado por causa do nome de Jesus na verdade foi ele quem traiu o Senhor depois de trair Jesus e entregá-lo por 30 moedas de prata Judas Iscariotes tentou devolver a prata aos sacerdotes mas eles se recusaram a aceitá-la Mateus registra que depois disso Judas Iscariotes se enforcou Lucas no livro de Atos detalha a morte horrível e terrível do discípulo do traiçoeiro Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os doze apóstolos algumas tradições dizem que ele ministrou na Etiópia e depois seguiu para a região do Cáucaso onde teria sido crucificado outras tradições sugerem que ele foi decapitado por judeus na Judéia e ainda outras afirmam que ele morreu de morte natural em idade avançada em Jerusalém Paulo foi o último dos apóstolos não fazia parte dos doze mas foi escolhido pelo Cristo ressuscitado para ser o apóstolo dos gentios como a tradição a respeito da morte de Pedro o relato da morte de Paulo é considerado confiável de acordo com os registros Paulo foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero por volta de 67 após Cristo na mesma perseguição que levou ao martírio de Pedro a segunda epístola de Paulo a Timóteo reflete seus últimos momentos antes do martírio em conclusão mais importante e significativo do que saber como os apóstolos de Jesus morreram é entender que eles dedicaram suas vidas a causa do evangelho eles eram verdadeiros seguidores de Cristo o Senhor Jesus Cristo muitas vezes falou sobre o custo do discipulado durante seu ministério terreno e esses homens estavam dispostos a pagar esse preço eles sacrificaram seu bem-estar e renunciaram as suas próprias vidas não para que seus nomes fossem lembrados na história mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado entre todas as tribos línguas e nações se você gostou de aprender sobre a morte dos apóstolos de Jesus não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar seus pensamentos nos comentários fiquem com Deus e até nosso próximo encontro